Governadores do Sudeste se reuniram hoje com o Ministro da Justiça para discutir medidas para enfrentar a violência na região. Quem tem os detalhes é o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Segundo o Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, nesta reunião que foi convocada para discutir questões de segurança pública nos estados da região sudeste, as autoridades de segurança estaduais e federais e os governadores dos estados da região chegaram a um consenso sobre a necessidade de criação de uma estrutura permanente e fixa nos moldes da que foi montada para garantir a segurança durante a Copa do Mundo. No Mundial, policiais militares, civis, policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal e de outras instituições de segurança pública atuaram em conjunto sob a coordenação de uma autoridade local. A ideia é levar este trabalho integrado para todas as regiões do país. Esta estrutura integrada permanente e fixa já está em funcionamento na região nordeste. Essa será a segunda estrutura criada e numa região importantíssima também do país. Faremos a reunião com os secretários para avaliar aquilo que foi feito no ano passado, informar os novos secretários, inclusive dessas duas estruturas, e planejar outras situações regionais. De tal sorte que eu acredito que, vencendo o primeiro semestre deste ano, nós teremos todas as regiões do país devidamente organizadas, se houver a concordância dos senhores governadores, como houve aqui hoje no Sudeste. Nós teremos estruturas devidamente formadas e a ambiência já cristalizada ao longo de 2015, para que nós possamos servir os novos centros de comando e controle que serão dados aos estados que ainda não têm, de um funcionamento já pleno, a partir do momento que nós já tivermos todas as estruturas devidamente montadas. A proposta para a criação desta estrutura fixa vai ser enviada às secretarias de segurança pública da região sudeste. Amanhã, os estados vão ter uma semana para apresentar sugestões e propostas, e logo depois deste prazo, autoridades de segurança estaduais e federais voltam a se reunir no Rio de Janeiro para acertar a estrutura, como vai ser a estrutura, como vai ser o funcionamento dessas estruturas permanentes e fixas de segurança pública. Nesta reunião do Rio de Janeiro, também vai ser discutida a realização de uma operação conjunta de combate ao crime nos quatro estados da região sudeste. O governo federal também decidiu enviar ao Congresso Nacional, nas próximas semanas, uma proposta de emenda à Constituição para permitir à União mais participação nas ações e decisões sobre segurança pública. De acordo com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, atualmente a maior parte dessas decisões e ações estão a cargo do governo estadual e o Ministério da Justiça funciona quase que exclusivamente como um repassador de recursos. O Ministério pretende ter mais atuação tanto nas decisões quanto nas ações de segurança pública. Aline.